Muito bem, meus caros, estamos aqui então para um novo vídeo e hoje uma nova sugestão de livro. Desta vez eu quero mostrar para vocês um dicionário imprescindível, um dicionário que não pode faltar na estante de todas as pessoas que por algum motivo trabalham com palavras, ok? Bom, todo mundo sabe como é que funciona um dicionário comum, não é mesmo? O Aulete, o Ruaz, o Aurélio, como é que funciona? Agora, você tem uma determinada palavra e quer conhecer todos os significados dela. Então você pega o dicionário, localiza ali a palavra rapidamente, porque está tudo em ordem alfabética, e então você lê o verbete para descobrir os significados daquele vocáculo. Em lexicografia, que é a ciência que estuda as técnicas de elaboração dos dicionários, você diz que cada verbete do dicionário comum traz o quê? Traz todas as acepções das palavras. O que quer dizer acepção? Acepção quer dizer o sentido que a palavra apresenta. E nós sabemos que cada palavra pode ter várias acepções. Por quê? Porque o seu sentido muda dependendo do contexto em que ela é usada. Ok? Então, por exemplo, a palavra porta. A palavra porta, o que ela significa? Sim, significa aquela coisa retangular que existe para você, que você abre para entrar numa casa ou no cômodo de uma casa. Bom, mas ela pode significar outras coisas, essa palavra. Então, por exemplo, quando a gente diz, puxa vida, o Carlos conseguiu alcançar a porta do sucesso. O sentido da palavra muda aqui. Por quê? Porque ela agora quer dizer o quê? Ela quer dizer o meio de se conseguir algo. O recurso para se alcançar um determinado objetivo. E no nosso exemplo, o objetivo do sucesso. Bom, é assim que funciona o dicionário comum. Mas hoje eu quero mostrar para vocês um dicionário diferente. Um dicionário que nos ajuda muito. E ajuda não só quem escreve literatura, quem quer escrever ficção, poesia, não. Um dicionário que é uma ferramenta indispensável para todos. Para quem escreve ensaios, arquivos. Ou para quem está aí preparando trabalhos para a universidade. Que dicionário é esse? É este aqui. O dicionário analógico da língua portuguesa, escrito pelo Francisco Ferreira Azevedo. E que foi republicado já há uns oito anos pela editora Lexicon. Pela editora Lexicon do Rio de Janeiro. E depois que foi relançado, há uns oito anos, ele já teve várias reimpressões. Várias. E teve o que é realmente muito bom. E eu vou mostrar para vocês agora por que ele é bom, como ele funciona. Bom, no dicionário comum nós vimos, você tem a palavra e quer descobrir os significados dela. Aqui não. Este dicionário te ajuda quando você tem uma ideia. Você tem só a ideia. Mas você não consegue encontrar a palavra certa. A palavra adequada para expressar a sua ideia. Então assim, quantas vezes isso não acontece? Não é verdade? A gente sabe o que quer dizer, mas não sabe como dizer. Não é mesmo? Bom, quando isso acontece, na sua mente você já tem uma noção do significado que você quer transmitir no seu texto. Você já tem uma intenção, mas você não consegue lembrar da palavra adequada. Você não consegue descobrir a palavra adequada. Nesses casos, você precisa de um dicionário analógico. Por quê? Porque ele vai te apresentar analogias. Vai te mostrar palavras que estão agrupadas. Que estão reunidas de acordo com as afinidades de sentido que elas têm. E o mais interessante é que este dicionário não mostra só para você uma, duas, três palavras que combinem com a sua ideia. Não, ele mostra um conjunto de palavras. Ele mostra uma nuvem, uma nuvem de palavras que tem maior ou menor afinidade com a sua ideia. Então é por isso que num primeiro momento, quando você começa a folhear este dicionário, você fica confuso. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o dicionário comum. Mas aqui a ordem é outra. O Francisco Azevedo organizou as palavras de acordo com seis classes. Seis grupos analógicos que se referem às seis grandes áreas da realidade. Da forma como o nosso pensamento se relaciona com a realidade. Bom, mas vocês não precisam ficar angustiados com isso. Por quê? Porque no final do volume, há um índice completíssimo em ordem alfabética. E é ele que nós vamos usar agora, porque eu quero dar um exemplo para vocês de como é que esta maravilha funciona. Ok? Bom, então vamos supor que você tem uma ideia que de alguma forma se relaciona com a sensação de calor. Mas você não sabe como expressar isso. Você não sabe que palavras você precisa, você pode ou você quer usar para expressar essa ideia de calor, essa sensação de calor. Então você vem aqui no índice, no final, e procura a palavra calor. Ok? E acha ela. Ela está aqui, a palavra calor. E do lado dela tem um número. Três, oito, dois. Bom, neste dicionário, o número não se refere à página. Ele se refere ao parágrafo. Ok? Bom, então o que você faz? Com o número, você vem aqui e procura o parágrafo três, oito, dois. E no parágrafo três, oito, dois estão todas as palavras que se relacionam com a ideia de calor. Então você começa a ler aqui. Calor, tempere, soalheira, quentura, agasalho, tepidez, mornidão, incandescência, ardência, forno, fornalha. E assim vai. E você tem também as palavras divididas segundo as classes gramaticais. Então vamos ver os verbos. Os verbos que se relacionam com a ideia de calor. Estuar, abafar, arder, queimar, aquecer, requentar, fumegar, grelhar. Compreendem? Tudo que de alguma forma se relaciona à ideia de calor está aqui. Depois você tem os adjetivos. Eu não estou lendo tudo, hein? Não estou lendo tudo. Você tem então termal, térmico, calorífero, calórico, abafante, abafadiço, asfixiante, tropical, férvelo, abrasador. E assim vai. E depois, inclusive, tem uma parte com advérbios. E não são só palavras. Você também encontra locuções. Você encontra expressões da nossa língua que se referem à ideia de calor. Então, percebem como isto ajuda a produção de textos? Isto aqui é uma ferramenta maravilhosa. Agora, veja, não se trata de encontrar sinônimos. Não. Mas palavras que se aproximam mais ou menos da ideia de calor. É por isso que você encontra ideias afins ao calor. Você encontra, então, queimadura, termodinâmica, suor. Até a expressão fogos de artifício você encontra aqui no verbete calor. Por quê? Porque é tudo que remete ao calor de alguma forma. E, claro, se remete ao calor, remete antes ao fogo, a temperaturas altas. Ok? Então, este dicionário serve também para isso, para desvendar relações de sentido entre as ideias e as palavras que a língua portuguesa oferece. Ou seja, este dicionário não só nos ajuda quando a gente só tem uma noção vaga do que a gente quer dizer e não tem a palavra certa. Não é só isso. Ele faz isso muito bem. Mas o que acontece? A cada consulta que nós fazemos, o nosso vocabulário vai se ampliando. E nós vamos descobrindo relações novas entre as ideias e as palavras. Tá certo? Então, assim, ferramenta indispensável se você precisa escrever. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, meus caros. Espero que vocês aproveitem. Utilizem bem o dicionário analógico. E continuem acompanhando o canal, porque continuaremos tendo boas novidades aqui. É isso, meus caros. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. E até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.